A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentino, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 25, diz assim, Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que mandamento tremendo nós temos do apóstolo Paulo para amar as esposas como Cristo amou a igreja. Mas ao mesmo tempo nós vemos nesse verso um grande mistério, como Paulo diz em Efésios 5, 32, grande é esse mistério. Digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Paulo falando isso, ele vai dizer o que Cristo fez pela igreja. Então eu quero usar nesse texto de Efésios 5, 25 até 5, 30, O que Jesus fez por nossa igreja? A primeira coisa está aqui, Cristo amou a igreja. Então Cristo nos amou, foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz. Eu costumo dizer, não foram os pregos que pregaram Jesus na cruz, mas foi o seu grande amor com que ele nos amou. Não só amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. A segunda coisa que Jesus fez pela igreja, ele entregou-se, entregou-se como oferta voluntária, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o verso 26 vai dizer, para santificar. Então Jesus nos amou, Jesus entregou-se, Jesus nos santificou. Efésios 5, 26, santificou-os. Purificando-os com lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus limpa o nosso coração. Jesus disse em João 15, verso 3, Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenham falado. Purificou-nos. Jesus nos amou, Jesus entregou-se, Jesus santificou-nos, purificou-nos. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então ele nos apresenta ao Pai, vai nos apresentar aos anjos, a toda a corte celestial. Cristo irá nos apresentar. Apresentou-nos a si mesmo igreja gloriosa. Gloriosa porque ele glorificou-nos. Jesus não só nos apresenta, vai nos glorificar. Glorificou a si mesmo igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Cristo vem buscar uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa, santa, santificou-nos e irrepreensível no Senhor. Aí ele continua assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E agora ele diz, porque nunca ninguém abogaceu a sua carne. Antes alimenta. Cristo alimentou-nos e sustenta. E sustentou-nos. Nós estamos sustentados pela sua palavra e pela sua presença. Ele nos sustenta em suas mãos, como também o Senhor, a igreja. O grande cuidado de Cristo com a igreja. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Alimenta, sustenta, cuida de nós. E olha, porque somos membros do seu corpo. A décima coisa que ele fez, uniu-nos. Dez coisas as quais o Senhor Jesus fez pela igreja. E Paulo diz, por isso deixará o seu homem, seu pai e sua mãe. E se unirá a sua mulher. Somos unidos a Cristo. E os dois são uma carne. Assim como um homem e uma mulher se tornam uma carne, pelo casamento. Cristo, ao salvar-nos, tornou um com ele. E Paulo chega a dizer, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Dez coisas que o Senhor Jesus fez por nós, a igreja. Primeiro, amou-nos. Segundo, entregou-se. Terceiro, santificou-nos. Quarto, purificou-nos. Quinto, apresentou-nos. Sexto, gloriou-nos. Sétimo, alimentou-nos. Oitavo, sustentou-nos. Nono, cuida de nós. E décimo, nos uniu. Somos um com o Senhor Jesus. Como é importante entender esse grande mistério, como Paulo diz. Entre Cristo e a sua igreja. Que Deus se abençoe. Que você e eu seja parte dessa igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Deus se abençoe. Amém? Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva o canal. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. E aí vai aparecer um menu. Aí você vai no playlist. No playlist. Se você descer ali, você vai encontrar as pastas. De Mateus ao Apocalipse. Só em Mateus são 30 vídeos. E depois em Gênesis até Malaquias. Deus se abençoe. Amém.